Oi, bem-vindo ao comportamento e eu quero saber se é possível reconstruir um casamento que passou por uma turbulência bem grande depois de 33 anos. Essa é a história de hoje, então fica aqui com a gente e roda a vinheta! Quem está com a gente hoje aqui no comportamento é o pastor Marco Lamarques, já conhecido aqui do canal. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, respondendo aqui algumas histórias, dando algumas dicas. Obrigado vocês por me receberem aqui nesse espaço, você que assiste a gente, você que ouve a gente pela rádio também. É sempre importante nós pararmos um pouco para conversar sobre relacionamento, dividirmos algumas experiências, porque nós aprendemos juntos, né? Além do que a vida nos ensina, aprendemos com as outras pessoas também. Muito obrigado, viu, Aline, por me receber aqui. Imagina, pastor, a gente que agradece. Olha, a história de hoje me parece um pouco complicada. A nossa ouvinte enviou um e-mail, inclusive para você compartilhar com a gente a sua história, contar o seu problema, é só enviar um e-mail para comportamento arroba novotempo.com. Então, pastor, essa nossa ouvinte disse que é casada há 33 anos, eles têm dois filhos, um neto, a filha mais nova dela está para casar agora e o marido contou para ela que se envolveu com uma jovem 25 anos mais nova que ele. E ela agora está na dúvida se conta para os filhos, se separa ou se ela decide tomar uma atitude de reconstruir o casamento, dar uma nova chance. E ela pede aqui a nossa ajuda, pastor. Obrigado você que está confiando para a gente a sua história, está compartilhando com a gente a sua história, né? Bom, tem bastante informação ali, né? Mas uma coisa é importante. Vamos buscar na Palavra de Deus algumas informações para lidar com esse assunto. A primeira delas, Jesus fala em Mateus 19 o seguinte, casamento, ele é até a morte. Isso não quer dizer que alguém que está sofrendo abuso ou violência dentro de um relacionamento conjugal que tem que aguentar até o dia de morrer. Não é por aí. O que Jesus está dizendo é o seguinte, trabalhe, insista, invista no teu relacionamento e só permita que a morte separe você. E ele fala assim, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés então diz que por adultério vocês podem se separar. Então a gente às vezes usa esse texto dizendo assim, ó, adulterou, eu estou livre. O objetivo de Jesus aqui como criador e também quem criou o casamento, né? Quem nos criou, criou o casamento, é o seguinte, lute pelo seu relacionamento, mesmo que tenha problema e um problema sério. Essa é a primeira coisa. Então o divórcio não precisa acontecer porque eu vou adultério, ok? Mas agora eu tenho que ver ela, né? Ela tem que se analisar assim, eu consigo conviver com essa história, eu consigo perdoá-lo? E aquela história, perdoar e esquecer, é conversa fiada. Porque quando você perdoa, você não tem amnésia. Você perdoa, mas continua lembrando do que aconteceu. Aí como é que você vai fazer pra lidar com isso? Quando vier o pensamento da dor, da lembrança, da traição, porque isso machuca muito, isso dói, lança sobre Jesus se você decidiu perdoar. Outra coisa importante, ele contou pra você. Não foi você que descobriu, não foi você que ouviu de alguém, diz, olha, eu vi teu marido com fulano, eu vi... Ele contou. Então o que isso significa? Ele decidiu falar e revelar algo que ela não sabia, porque ele está arrependido. Então agora você pode ter na tua avaliação o seguinte, se ele contou pra mim, é porque ele quer se livrar disso. E você pode perdoá-lo. E outra coisa, você tem uma família bonita, tua filha vai se casar, você já tem netos. Mas resumindo, há a possibilidade de vocês restaurarem o casamento de vocês, principalmente o relacionamento de vocês. Que Deus te abençoe e que te ajude nessa restauração. E acredite, Jesus sabe quando ele aconselha, até que a morte se separe. Muito obrigada, pastor. Conte comigo sempre. E a gente se encontra aí pra conhecer mais uma história, combinado? Ok, combinado. Gente, deixa aqui nos comentários. Que gente, tô com uma anide, gente. Tô, sim. Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, se você tem alguma dica ou talvez algum conselho aí que você aplicou na sua vida, e pode compartilhar aqui com a gente. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui no canal da rádio sempre tem novidade pra você. E claro, não perca nenhum comportamento, tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau. Quem está com a gente hoje não precisa de apresentações, porque eu tenho certeza que você que está acompanhando o comportamento de hoje já conhece essa pessoa, mas de outros lugares, né, Darlade? Então, muito obrigada, porque você veio aqui.